Finalmente chegou aquela hora excelente pra pegar aquele aparelho poderoso quando assunto é jogo. Estou falando o Poco F5, um aparelho que tá num precinho legal e eu quero falar pra você um pouquinho mais sobre ele, então bora lá. Caso você não saiba, a linha F é uma das mais poderosas da Xiaomi. E agora o Poco F5 está com um bom preço e por conta disso que eu tô trazendo esse vídeo pra você, principalmente se você é aquele que curte jogar, esse daí vai conseguir fornecer isso pra você. Vai ter link na descrição e no primeiro comentário fixado caso tenha interesse em adquirir o seu. E vamos falar agora um pouquinho sobre ele. Por que o Poco F5 é uma excelente opção de compra quando o assunto principalmente é jogo? Porque nós temos como processador o Snapdragon 7 Plus Gen 2, que é um dos processadores ainda hoje mais poderosos do momento. De acordo com a lista da AnTuTu, ele está entre os 10+, ficando na oitava posição como o mais poderoso de todos os Androids. Então aqui não importa qual seja o jogo, você vai conseguir jogar com boa fluidez. E falando de fluidez, é legal de se falar também sobre a sua tela. É uma tela de 120 Hz, de 6.67 polegadas, do tipo AMOLED. E pra deixar ainda mais bacana, ela vem com o Globo Vision, que vai melhorar ainda mais o contraste e a sua experiência ao ver nessa tela. Não estou falando somente de jogos, mas também em filmes e séries. E o preço dele está muito abaixo do que normalmente você adquiria um celular com essa potência, sem contar também nessa qualidade de imagem. E pra gente jogar, a gente precisa de espaço, né? E o Poco F5 vem com armazenamento de 256 GB. Em relação à memória RAM, temos versões com 8 e também com 12. Claro que o modelo que vem a 12 é mais caro. Estou aqui relacionando mais a que vem com o 8, que está em torno dos R$2.600. E é um preço legal, por tão poderoso que esse modelo é. Ele já está atualizado, MIUI 14, Android 13, ele vem com NFC e também um som estéreo. Sua bateria é de 5.000 mAh. Quando a gente pensa em jogos, é uma bateria normal, mas o seu carregamento é de 67 watts. Então ele vai ter um carregamento aí rápido. Suas câmeras não é o foco maior desse aparelho, mas a gente consegue gravar aqui em 4K com a sua câmera de 64 megapixels. Pelo menos isso na parte da traseira. Já na parte da câmera frontal, a gente consegue gravar em até Full HD. E na frontal, a sua câmera é de 16 megapixels. Mas Eliseu, eu estou vendo esse vídeo aqui, mas eu nem sou tão focado em jogo. Esse celular também é para mim. É claro, funcionalidade NFC, som estéreo, tela boa, um processador que vai deixar o seu aparelho bem fluido, para não ficar ali travando, ficar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, sem ter problemas. Claro que, uma vez ou outra, como qualquer celular, pode dar um bugzinho, mas ele é muito poderoso. Ele vai dar mais do que conta no recado. Então se você está procurando um celular nessa faixa de preço de R$ 2.500, pode adquirir sem dores de cabeça. Mas se você é gamer, essa opção fica ainda mais excelente. Lembrando que tem link na descrição e eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para não perder as novidades. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.